Workshop in Company, Energia 2016, o que muda para sua empresa? Talvez o ano de 2015 seja um que tenha oferecido as maiores transformações na política e economia brasileira. Nesse sentido, três são as perguntas principais. Como alcançar e manter mínimos custos de energia daqui para frente? Quais são as novas oportunidades de contratação e uso eficiente de energia? Como se proteger do risco Brasil nos negócios de energia? Sou Rafael Hertzberg, sócio-consultor da Interact Limitada Construir Energia desde 1991. Anteriormente fui presidente de Construções Elétricas Eutec SA de 1987 a 1991, onde comecei como engenheiro eletricista recém-formado em 1976. Fui premiado no Brasil e nos Estados Unidos com relação a projetos ligados à área de energia. Contratei mais de 600 milhões de dólares em energia. Em 2004, fui contratado pelo Inter-American Development Bank nos Estados Unidos para apresentar uma palestra para ministros de infraestrutura da América Latina e do Caribe. A missão da Interact é alcançar e manter o uso eficiente e econômico de energia utilizando técnicas consagradas de engenharia e gerenciamento de soluções, sejam elas técnicas, financeiras e de gestão. O workshop proposto é uma forma de transferir conhecimento de forma customizada. São três aspectos relevantes. O primeiro é que leva em conta as condições de partida de cada empresa. O segundo é que cada empresa também tem as suas próprias exigências técnicas, financeiras e de gestão para analisar oportunidades. E o terceiro, que permite a montagem do workshop exatamente do jeito como essa empresa precisa. A ideia é fazer um brainstorming mirando exatamente nas condições específicas da sua empresa, desenvolver análises talhadas para a sua empresa, para que finalmente ela possa trilhar um processo decisório bem interessante. A sua empresa pode escolher entre os seguintes temas estratégicos. O cenário da oferta, procura e preços de energia no Brasil. A elaboração de um portfólio de fontes para fazer um bom gerenciamento de riscos de preço e disponibilidade de energia. Estratégias de contratação de energia. Uma comparação entre os mercados cativo e livre. E planos de objetivos e bônus para alinhar toda a equipe e estimulá-la em torno de resultados. Os temas gerenciais que podem ser incluídos no workshop incluem gestão de contratos por fontes de energia e pelo conjunto das fontes, indicadores de custo de energia de consumos específicos e eficiência energética. Finalmente, não menos importante, o workshop pode incluir também temas operacionais que dizem respeito ao dia a dia das operações na área de energia. Por exemplo, monitoramento online do consumo e custo da energia. Uma avaliação dos registros físicos contra os contratados, visando minimização de custos, enquadramentos tarifários e checklist para conferir cada conta por fonte recebida. Um workshop pode ser modelado para atender o seu interesse específico em função do tipo de atividade que exerce. Por exemplo, se você é um consumidor de energia industrial, comercial e institucional, se você é um fornecedor de energia, por exemplo, de eletricidade, gás, biomassas, um fornecedor de soluções de eficiência energética ou um fornecedor de sistemas de geração, cogeração e subestações. É muito fácil solicitar o seu workshop. Escolha todos os itens incluídos no slide 5 a 8 do seu interesse. Envie um e-mail com as suas escolhas para esse link que está indicado, rafael.interact-energia.com.br e retornaremos prontamente oferecendo um workshop customizado, conduzido por Rafael Hertzberg. Muito obrigado!